E aí E aí É que vocês começam a sorrir Não sorris tu nada Claro tem que ser até sorrir MBS MBS Vai filmar Vai filmar Vai filmar Por que? Olha lá Não sou eu Como é que? Como? MBS Que raio Que raio Que raio Que raio Que raio Que raio Oh meu Oh meu O que será que tu está a sonhar? Terá a relembrar a sua aventura do ano anterior? Se assim for, então... O que será que eu estou a sonhar? Salva-me! Tenho o cu todo reventado! Ajuda-me! Ajuda-me! Tenho o cu todo reventado! Por que é que tenho a ganhar? Porque eu não estou a perceber! É para tampar os boxes! Ok! Ai meu Deus! Ok! 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 Não, os pulmões! 10 e 10! Ok! Ok! Estarás a relembrar a sua aventura do ano anterior? Se assim for? Estarás a relembrar! Posso? Como dizia, era mais de uma vez para... Não! Não! Posso? Uhum! Que mal! Repete! Já tá! Posso chamar! Que núlvio! Se assim for? Então deberás lembrar-se que tenho um trabalho para terminar! Olha! O Pai Natal! Se fosse... Pobre Fábio! Que chate do caralho! Caralho! Que puta de imagem! Que puta de imagem! eu só sei que eu vou achar uma selfie e as penas este gajo na minha casa eu vou achar uma selfie eu vou achar uma selfie cheira de badume é um gato o gato foi doce cheira meio de gato olayayu olayayu olayay o fábio está chegando ae ou o o o o o o o o o Como eu dizia, era mais uma besta bandatal como qualquer outra na residência de Kubito. Quando de repente... Yes! Conseguimos! Estás alguma coisa a dizer com ele? Estou prestes a violar-me por favor. Estou prestes a pegar-te a ele. Você é o violado? O que queres que eu diga mais?